O Dano O Dano Sikat Mang Biyad O Lubong Agayos Agpababa Iyay Laud Kenda Ya Ilarad Udur Kempuloy Mung Mang Ted Bang Artita O Tiba Kir Kabampantayan Tingin Ka Natalya Sat Tinan Tinanami Sa Karayan Nain Nagpatigusan Tinanami Is nga Lugo Mang 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 Tepang Altoy Puso Agang Inman Tinapig Sa Nagkabu Wow Tijo Inman Ano Tiba Não se divertir, mas não se divertir O que você está me ouvindo, não se divertir Seja bem, se não se divertir Seja bem, não se divertir Seja bem, não se divertir Música 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 E aí Amém.